Item 14, processos, 48.500, 31.55, 2011.54 e 38.88, 2011.99. Recurso administrativo interposto pela Pitucas Energia Limitada em face do despacho de 1953 de 2014 da SGH, que hierarquizou o projeto básico da PCH Pituquinhas de titularidade da recorrente em segundo lugar. O diretor relator, doutor Heide Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 16 de junho de 2011 e 23 de julho de 2011, a Pitucas Energia Limitada e Pitucas Renrofo Energia solicitaram registro para desenvolver o projeto básico da pequena central hidrelétrica Pituquinhas, situada no rio Capão Grande, estado do Paraná, com potência equivalente a 11,8 megawatts, Tais solicitações foram atendidas por meio do despacho número 3.219, 2011 para Pitucas e 3.857, 2011 para Renrofa, todos emitidos pela SGH. Os estudos foram regularmente entregues pelas interessadas, tendo ambos os projetos básicos sido aceitos pelo SGH mediante o despacho número 3.558 da Renrofa e 3.939 da Pitucas. A instrução dos processos evoluiu e em 25 de julho de 2013, a partir do ofício número 1.920, a SGH destinado às interessadas, no qual a SGH informou que a hierarquiação dos projetos apresentados se daria pelo critério de propriedade da área maior a ser atingida pelo reservatório da usina. Isso está previsto no inciso 3º do artigo 110 da Resolução Normativa 343. Nesse ofício, foi solicitada as interessadas o envio da documentação pertinente, detalhando as condições de sua apresentação. Em junho de 2014, após análise dos documentos apresentados, a SGH emitiu a nota técnica 342, onde concluiu que, pela seleção em primeiro lugar do projeto apresentado pela empresa Renrofa e Engenharia, e, em segundo, da empresa Pitucas Energia Estudo, com base na referida nota, foi expedido o despacho número 1.953, em 2014, ratificando o resultado do processo de hierarquiação. Em 7 de julho de 2014, tempestivamente, a Pitucas interpôs recurso administrativo contra o despacho número 1.953, postulando a reconsideração e a suspensão dos efeitos da decisão. Imposto de clarecer que a suspensão se confere automaticamente com a interposição recursal na forma do parágrafo 5º do art. 487 da Resolução 273, de 2007, e foi informada pelo comunicado nº 46, em julho de 2014. Em respeito ao contraditório e ampla defesa, oportunizou-se a Renrofa que ofertasse suas contrarrazões, o que foi feito em 20 e 22 de agosto de 2014. Desculpa. Em 3 de setembro de 2014, a SGH emitiu nota técnica 462, em que apresenta sua análise do recurso interposto pela Pitucas, concluindo pela manutenção da decisão proferida. Os processos foram encaminhados à diretoria da ANEL e a mim distribuído por sorteio em 8 de setembro de 2014. E, após receber reunião representante de ambas as concorrentes, através da minha assessoria, solicitei a apreciação do assunto pela PGE, a qual se manifestou através do parecer 441. essa manifestação se deu em 13 de novembro de 2014, é o relatório. Nossa sustentação oral, inicialmente feita pelo Dr. Marcelo Weiter, representante da PCH Pituquinhas. Boa tarde a todos. Informando que eu sou engenheiro, não sou advogado, não sou projetista, sou conhecido na nossa terra como engenheiro de chão de fábrica, é aquele que constrói, é aquele que via, é aquele que gera a riqueza, gera o trabalho, após os projetos aprovados pela ANEL. Excelentíssimos diretores, venho apresentar a história rápida da Pituquinhas. Em 2002, ao ganhar uma licitação num recém-município criado na nossa região, Reserva do Iguaçu, com 4.500 habitantes, foi agraciado para construir uma creche nesse município. E, ao passar nessa obra, verifiquei esses dois rios, que é o Foz do Capão e o Lagiado das Torres. E me chamou a atenção pelas quedas ao passar, que haveria um grande potencial para ser estudado. Solicitei a ANEL autorização para estudo de se inventar em 2002. Lá, Servão, 12 anos, pessoal. 12 anos de estudo. Devido à grande dificuldade instrumental na época, e também com poucos recursos financeiros, convidei mais dois sócios para realizar esses estudos comigo. A dificuldade instrumental era muito grande na época. Hoje, GPS é coisa comum, todo mundo tem no carro, mas naquela época era muito difícil. Então, a dificuldade era a transposição de cotas, era ficar meio-dia em cima de um aparelho para fazer uma medição. Após concluir esses estudos, em 2004, o inventário foi enviado à ANEL. Como o nosso Estado do Paraná sofreu por oito anos uma ingestão política quanto ao meio ambiente através do nosso ex-governador Requião, esses processos ficaram sobrestados por oito anos. É de conhecimento de todos. Em data posterior ao nosso estudo de inventário, nosso concorrente ao pleito desta concessão solicitou junto à ANEL a utilização para reativar uma CGH abandonada há mais de 15 anos. Solicitamos à ANEL então a possibilidade de revisão desse estudo de inventário para esta nova situação. Saímos de uma PCH de 14,2 MW para 11,7 MW deslocando o eixo da barragem de aproximadamente 700 metros a Jusante. Demonstrando que nossa empresa não gostaria de um embate com o propriedário da CGH mesmo a ANEL informando em ofício que a existência de uma CGH não era impeditivo para o potencial maior e que a existência da mesma não geraria indenizações futuras ao seu proprietário. Perdemos no projeto 2,5 MW para não prejudicar uma CGH de 0,24 MW. Aprovado o inventário no final de 2010 solicitamos à ANEL a execução do projeto básico e apresentamos no prazo atendemos a todos os requisitos exigidos pela ANEL bem como nosso concorrente também atingiu também ele apresentou e e a salutar que foi dois projetos bem feitos. não possuindo nenhuma terra porém com bases sólidas para executar um ótimo projeto entramos na disputa da hierarquização. Para nosso espanto nosso concorrente durante o tempo estipulado pela ANEL de 14 meses para transferências das terras e propriedade para as empresas não o fez. Não o fez. Caros diretores fato relevante também é que nossos concorrentes deixaram de cumprir junto a SGH a renovação das suas calções garantias para manter o projeto ativo perderam o prazo e numa contenda certame num jogo seja ele em que campo for inclusive no futebol time que chega atrasado recebe WO ou seja perde os pontos na parte jurídica advogado que perde o prazo perde ação a inativação proferida pela SGH com propriedade dentro das normas da resolução 343 ela seguiu a norma a SGH usou o seu o seu precedente da 343 para surpresa o recurso do nosso concorrente a diretoria foi acatado que veio a deliberar para ativar o projeto novamente contrariando a resolução 343 que normativa as concessões pois bem a SGH em sua nota técnica 342 de 2014 no item 21 descreve trata-se de caso inédito no processo de hierarquização no qual formalmente não haveria qualquer dos interessados com propriedades atendendo ou estritamente prevido na resolução 343 e o meu concorrente é detentor da terra mas não o fez dentro do prazo ninguém nega que a terra ele é possuidor nosso pleito é que a diretoria reconheça o artigo 11 como citado no parágrafo terceiro o item 2 da resolução 343 que se foi aventado todas as possibilidades nenhum nenhum tinha terra os dois projetos foram aceitos nenhum tinha terra o terceiro item é terra nenhum tem terra no processo o que que a gente pediria foi solicitada uma nota técnica a procuradoria o qual disse que poderia usar a terra após o prazo mas se foi criado uma quarta um quarto item uma quarta lei por que nós não voltarmos para a primeira que é quem idealizou o inventário quem idealizou o inventário somos nós caros diretores nosso projeto eu posso dizer porque eu participei tem barro nas páginas suor nos capítulos e muito trabalho físico em seus conteúdos diferente dos que produzem o inventário que recebem sua escrivania um cd e com todo o esforço descrito todo mundo por isso a nova resolução 343 veio a privilegiar o idealizador do inventário porque ele dá seu sangue ele dá seu trabalho para daí jogar aos lobos e os lobos comerem o produto do seu trabalho pergunto aos senhores é justo é ético perder um projeto de 12 anos para uma empresa que teve falhas processuais no projeto muito obrigado então passo a chamar os representantes da Heimhofer Energia Limitada o senhor Antônio Carlos Whitman Newark e doutor Bruno Heimhofer boa tarde a todos boa tarde ilustríssimos diretores e demais membros da mesa gostaria de começar falando sobre a questão da garantia que nós de fato não renovamos tempestivamente como é de conhecimento dos diretores que julgaram a matéria nós não pudemos renovar por motivo de força maior o que ocasionou a não renovação das garantias que o concorrente tenta usar como para-choque para defender o fato de não ter terras algumas no empreendimento foi uma greve bancária a greve estourou durante o prazo legal de renovação e nós não pudemos renovar as garantias ademais a garantia é uma obrigação acessória conforme o voto da diretoria nos casos dos nossos projetos em outros casos anteriores e conforme o entendimento que já está proclamado aqui bastante sedimentado ela é uma garantia acessória ela tem a finalidade de garantir que os agentes entreguem bons projetos que sejam passíveis de obter o aceite técnico e se a agência no caso a área técnica a SGH não dispõe de recursos humanos suficientes para analisar os projetos mais rápidos ou menos rápidos conforme o caso e acaba atrasando um pouquinho isso não é justo que se torne um motivo de penalidade do empreendedor mas volto aqui esse assunto já é pacificado já é sedimentado aqui como entendimento de garantia como obrigação acessória e no nosso caso houve uma greve nacional dos bancários que nos impediu a renovação das garantias portanto além de tudo motivo de força maior não estava a nosso alcance cessar a greve dos bancários portanto não era possível na ocasião sequer fazer um depósito bancário ou então emitir uma carta fiança ou um seguro garantia não existia essa possibilidade o segundo item que eu gostaria de abordar é o critério de hierarquização em 25 de julho de 2013 a SGH enviou o ofício número 1920 tanto para Pitucas Energia quanto para Renhofer comunicando que o critério de hierarquização seria aquele constante do inciso terceiro do artigo 11 da resolução 343 de 2008 não houve nenhum recurso dessa decisão ou seja ninguém questionou esse ofício portanto ele está acobertado pela plecusão consumativa mais do que isso essa questão de direito de preferência sobre 40% do potencial inventariado de fato meu concorrente tem razão foi um avanço um aperfeiçoamento na norma muito bem vindo mas não é razoável arrastar uma norma de 2008 para um assunto de 2002 ele bem colocou inventário de 2002 seria no mínimo curioso ver a aplicação de uma norma de 2008 num projeto de 2002 além disso a Pitucas Energia não foi o agente inventariante do Rio o direito de preferência dos 40% ou no mínimo um aproveitamento hidrelétrico conforme preconiza 343-2008 é de direito de quem inventariou o Rio e mais ele deve ser exercido no prazo de 60 dias após aprovação do inventário portanto aí não é o agente inventariante que é o titular do projeto da Pitucas quem fez o inventário do Rio foi consultora Guarainje e design e engenharia e enfim não é possível não é razoável ver a gente arrastar uma 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 norma de 2008 para 2002 questão das terras a Rio de Janeiro escriturou e protocolou a documentação necessária para a matrícula no período de 14 meses e 5 de 100% da área lagada PP e todas as demais estruturas que compõem empreendimento o que ocorreu o cartório de registros de imóveis não averbou não emitiu as matrículas dentro do período de 14 meses portanto o que estava no alcance do empreendedor e aquilo que era constituição de obrigação legal do empreendedor foi cumprido foi cumprido sim dentro dos 14 meses para 100% da área lagada se o cartório de registros de imóveis ultrapassou o prazo de 14 meses para emitir a matrícula é fato de terceiro é fato que nós não temos gerência não temos como cessar como forçar como acelerar infelizmente essa questão de cartório de registros de imóveis enfim no Brasil é muito lento os senhores sabem disso os senhores liberam sobre diversos assuntos o DUP etc aqui rotineiramente e sabem que em alguns estados em algumas comarcas é mais rápido outros é menos rápido no nosso caso escrituras e demais documentos foram apresentados dentro do prazo de 14 meses a matrícula em si saiu a posteriori a questão da situação inédita talvez porque havia um dos sócios da empresa em oferender de antiguidades da terra e na sequência transferiram para a empresa isso foi enfrentado pelo parecer da AGU em conjunto com a PGE da ANEL foi superado foi um parecer um documento uma peça jurídica bastante engendrada estritamente trabalhada muito consistente não fomos nós empreendedores que elaboramos esse documento isso veio da administração pública para o administrado uma peça bastante consistente inclusive eu gostaria de invocar aqui o princípio de zoonomia me recordando do caso da PCH do Capão Grande onde o parecer foi acolhido portanto não haveria motivo para não acolher aqui e mais do que isso senhores Pitucas Energia não é proprietária de área alguma o critério aqui é maior área atingida pelo empreendimento de nada adianta discorrer sobre outros temas ter de diversar ou devagar sobre outras ideias e fatos e histórias que envolvam o empreendimento o critério é claro e objetivo quem cumpriu cumpriu quem não cumpriu infelizmente não não tem o direito é isso muito obrigado Procuradoria No caso a Procuradoria considerou que a SGH não deixou de aplicar em sua decisão os critérios do artigo 11 da resolução 343-2001 na ordem que são estabelecidos o que aconteceu foi que a empresa recorrente não apresentou os documentos que eventualmente comprovam a sua vantagem quando da convocação feita pela SGH o que inviabilizou qualquer decisão diversa daquela apresentada no despacho recorrido ademais a Procuradoria verificou que a extensão dos direitos de preferência dos desenvolvedores do estúdio de inventário à empresa recorrente ocorreu em momento extemporâneo a decisão da SGH sobre a hierarquização dos projetos básicos apresentados portanto não poderia a área técnica ter levado tal informação em sua análise já que ela não existia na época em que foi feita a seleção assim a Procuradoria reitera o parecer 441 de 2014 opinando pela manutenção do despacho 1953 de 2014 emitido pelas SGH que decidiu por hierarquizar em primeiro lugar o projeto básico da empresa Renhofer Energia utilizando-se do critério terceiro da resolução 343 de 2008 os procedimentos para a seleção e hierarquização de projetos básicos concorrentes estão estabelecidos na 343 e segundo os critérios definidos nos artigos 11 e 24 que nós descrevemos a seguir primeiro o artigo 11 existindo dois ou mais projetos básicos para o mesmo aproveitamento a ANEL utilizará os seguintes critérios com vistas a seleção e hierarquização do interessado pela ordem primeiro aquele cujo projeto básico esteja em condições de obter o aceite dentro dos prazos estabelecidos segundo aquele que tenha sido o responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário observado os termos da resolução 393 e terceiro aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo o artigo 24 somente faz juiz ao critério de seleção constante do artigo 11 inciso 2 os desenvolvedores de estudo de inventário e de revisão de inventário que venham a protocolar pedido de registro em data posterior a publicação desta resolução conforme informado as empresas mediante o ofício 1920 2013 em que foi solicitada a documentação referente a propriedade das terras a SGH considerou haver um empate na aplicação dos incisos 1 e 2 do artigo 11º da resolução 343 onde diz que os interessados estão em condições de aceite e não foram responsáveis pela elaboração do estudo de inventário por isso a SGH procedeu a hierarquização utilizando o critério previsto no inciso 3 do referido artigo relativo a propriedade das áreas de terras atingidas pelo reservatório nesse critério SGH cuida de avaliar primeiramente quais os imóveis adquiridos pelo interessado estavam devidamente registrados em cartório de registro de imóveis e com data de até 14 meses após a efetivação do primeiro registro como ativo e no presente caso 14 meses a partir de 9 de agosto 2011 os imóveis que não constam devidamente registrados em cartório de registro de imóveis ou que foram registrados após 14 meses de prazo não são considerados na análise salvo por excepcionalidade devidamente motivadas A Pituca Energia não apresentou documentação de qualquer imóvel para avaliação Já a Rennhof Energia apresentou documentação referente a 5 imóveis que seriam de sua propriedade porém nenhum desses imóveis da Rennhof atendeu plenamente aos critérios utilizados pela SGH A Tabela 1 apresenta os imóveis apresentados e os problemas identificados Na Tabela 1 nós temos uma coluna de imóveis com as suas respectivas matrículas os problemas identificados a área do imóvel e a área afetada pelo reservatório Então nós destacamos aqui em verde a matrícula número 4291 o problema identificado foi antes do prazo de 14 meses este imóvel pertencia a sócios da Rennhof Energia e já havia sido assinada escritura de compra e venda em nome da Rennhof Energia entretanto tal escritura ainda não havia sido registrada junto a matrícula do imóvel perante porque os demais ainda não tinha sido considerado perante a existência de um critério subsequente na norma para a realização dos estudos a SGH resolveu utilizar como base para sua decisão o entendimento expresso pela PGE através do parecer 224 de 2014 emitido em caso análogo no qual os mesmos agentes concorreram na seleção e a requisação dos projetos básicos da PCH fora do Capão e em tal parecer a PGE opina assim sendo na opinião dessa procuradoria levando-se as peculiaridades do caso concreto em consideração do interesse público e a razoabilidade a regra contida no artigo 11º inciso 3º da 343 deve ser interpretada no sentido de se selecionar o empreendedor que comprovar seu proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório e pelo exposto e analisando a especularidade do caso concreto esta procuradoria entende que o transcurso do prazo de 14 meses para regularizar a propriedade da área a ser atingida pelo reservatório da PCH fora do Capão Grande não deve ser visto como um óbvio para análise e eventual seleção do projeto básico protocolado pela empresa Reinwolf Energia assim a SGH resolveu verificar a possibilidade de revisitando as propriedades objeto de análise aceitar alguma propriedade para fins de atendimento ao inciso terceiro artigo décimo primeiro da resolução 343 fazendo isso a SGH constatou que o imóvel de matrícula número 4291 onde nós destacamos na tabela é de propriedade de sócios da Reinwolf Energia desde o ano de 2007 e que antes do fim do prazo de 14 meses ou seja no dia 10 de setembro de 2012 havia sido assinada escritura pública de compra e venda na qual os sócios pessoas físicas vendem para parte dessa propriedade com a área equivalente a 25,5 hectares para a Reinwolf Energia Limitada levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto em consideração interesse público e razoabilidade a SGH entendeu ser possível aceitar a referida propriedade para fins de hierarquização dado que já existia vínculo prévio entre a pessoa física proprietária anterior e jurídica compradora além de a pessoa jurídica no caso titulado projeto básico ter como sócias diretas as mesmas pessoas físicas que eram proprietárias do imóvel em questão neste recurso contra a decisão dessa GH a Pitucas Energia alega que por se tratar de um hiato regulatório e por a regra abrangeu um rol de agentes empreendedores seria mais adequado efetuar o aperfeiçoamento da norma mediante um processo de ampla discussão em audiência pública do que simplesmente decidir a questão com base no entendimento expresso e parecida da PGE não concordo com essa alegação da Pitucas Energia dado que sem prejuízo de uma futura melhoria da regulamentação a ANEL pode e deve decidir os casos concretos aplicando a sua melhor convicção sobre a interpretação da norma vigente nesse contexto constata-se que frente a dificuldade apresentada para realizar a hierarquização dos projetos a reinterpretação das exigências previstas no inciso 3º do artigo 11º da resolução 343 empreendida pelo SGH com o apoio da manifestação da PGE foi bem razoável face aos argumentos já expostos ademais após analisar especialmente a distribuição dos imóveis apresentados na figura 1 a seguir verifica-se que a Reinholf Energia atualmente possui vínculo legal com a totalidade dos imóveis que envolvem o reservatório da PCH Pitucinhas assim torna-se necessário reconhecer que a Reinholf caso venha a receber a outorga não terá ou terá menos dificuldades fundiárias para efetivamente construir a usina então na figura 1 nós apresentamos aqui a área que seria alagada com a matrícula de respectivos terrenos no entorno do reservatório além dessa questão em seu recurso a Pitucas Energia apresenta questionamentos a respeito da aplicação do critério previsto no inciso terceiro do artigo 11º da resolução 343 dessa forma flexibilizado em detrimento da aplicação dos critérios previstos nos incisos anteriores do mesmo artigo alega recorrente que o critério do inciso 2 que estabelece a vantagem é o responsável pelo estudo inventário que é preferencial ao do inciso 3 poderia lhe ser favorável na disputa caso também fosse revisitado pois a empresa faria parte do grupo econômico do irresponsável pela elaboração do estudo inventário naquele trecho do Rio no recurso o agente apresenta um documento datado de 1º de julho de 2014 em que as empresas desenvolvedoras do estudo de inventário do Rio Capão ou seja a construtora Guara Eng Limitada e Design Head Engenharia Construtora estendem o direito de preferência previsto no parágrafo terceiro do artigo terceiro da 393 à empresa sucessora destas colaboradoras criada para a implantação do empreendimento PCH Pituquins qual seja a própria recorrente Pituca de energia limitada sobre esse ponto entendi se é necessário a nova manifestação da PGE que assim o fez por meio do parecer 441 em avaliação a PGE lembrou que o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Capão Grande e seu afluente lajeado das torres de fato foi apresentado pelas empresas construtora Guara Ange e Design Head Engenharia Construtora Limitada com registro no ano 2002 e sua aprovação se deu através do despacho número 3.709 em 2010 entretanto segundo a PGE não foram encontrados nos autos do processo administrativo número 48.500 003155 de 2011 dígito 54 documentos que comprovem que os desenvolvedores dos estudos inventados têm a ligação societária direta com a Pitucas Energia tal qual determina o artigo 24 da resolução 343 assim a Pitucas Energia não se configura como a altura dos estudos de inventado o trecho do Rio onde está localizado o aproveitamento hidrelétrico e disputa o que seria necessário para a pontuação no inciso segundo do artigo 11º da resolução 343 quanto ao documento de extensão dos direitos de preferência a PGE avaliou que sua obtenção e apresentação se deu em momento posterior à análise da hierarquização realizada pela SGH somente quando já se conhecia o resultado que hierarquizou em primeiro lugar a empresa concorrente assim asseverou a PGE que não poderia portanto a área técnica no caso SGH ter levado tal informação em consideração na sua análise já que ela não existia a época em que foi feita a seleção assim sendo a opinião da procuradoria a não apresentação de documentos que comprovam a eventual pontuação da empresa Pitucas Energia no critério segundo do artigo 11º da resolução 343 quando da convocação feita pela SGH inviabilizou qualquer decisão diversa daquela apresentada no despacho 1953 que apresentou resultado do processo de hierarquização adicionalmente acrescento que a pretendida extensão dos direitos desenvolvedores do estudo de inventário para Pitucas Energia sofre de outra restrição em sua aplicação tal restrição consta no artigo 24º da resolução 343 que prevê que somente faz jus ao critério de seleção constante do artigo 11º inciso segundo os elaboradores de estudos de inventário e de revisão de inventário que venham a protocolar pedido de registro em data posterior à publicação da resolução 343 em 2008 o registro para estudo inventário do Rio Capão Grande realizado pela construtora Guara Eng Limitada e Design Engenharia foi obtido no ano de 2002 nessa época não existiu direito de preferência para elaborador de estudos de inventário direito qual só foi regulamentado em 2008 quando da publicação da resolução 343 ou seja os autores de estudos de inventário com registro anterior à publicação da 343 não tem vantagem em relação aos outros agentes em caso de disputa para a elaboração dos projetos básicos regida pela referida norma se a construtora Guara Eng e Design Engenharia não detém o direito de preferência não há como estendê-lo a pitucas energia portanto mesmo que as próprias Guara Eng Limitada e Design Engenharia construtora autoras do estudo inventário daquele trecho do Rio fossem elaboradoras do projeto básico da PCH Pituquinhas elas não teriam direito a qualquer pontuação pelo critério do inciso 2º do artigo 11º do processo de hierarquização realizado pela SCGH dado que o registro do estudo inventário se deu em 2002 data anterior à publicação da 343 Por todo exposto entendo que não há motivos para reformar a decisão proferida no despacho número 1953 de 2014 que decidiu por hierarquizar em primeiro lugar o projeto básico da empresa de revolução energia utilizando-se do critério terceiro da resolução 343 diante do exposto do que consta nos processos 48.500 00 03888 2011 19 e 48.500 00 3155 2011 54 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Pituquas Energia Limitada em face do despacho número 15953 de 2014 emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos SGH é o voto em discussão em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Pituquas Energia Limitada em face do despacho 1953 de 2014 emitido pela SGH próximo item